Música Que é o paredão? E a contracar de um paredão? Vou encostar mais ali quando a gente pescar Aqui é o raso? Não Aqui é o paredão? É bom. Sopre lá no paredão Meu Deus misericórdia Ela sobe no paredão e pula Música É rarinho Aqui está o paletão? É Olha lá Acho que está aqui Deve estar tudo na área Aqui, essa perada aqui Não dá Não, para aí, não lança agora não Vamos parar, ancorar aqui Vamos colocar a isca Viva Então vai aí Cuidado Isso Vai marrando a isca Isso Marrando aí, a gente vai colocar a isca E trabalhar agora